Oi pessoal, eu sou o Doni, da Crash Bandicoot de Brasil, e eu fui convidado pela Activision para participar de um evento de pré-lançamento de Crash Team Rumble. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com o convite e muito surpreso também, e lá no evento foram 5 horas de muita jogatina, explorando os novos mapas e personagens. Eu confesso que me diverti muito durante o beta, que só durou um final de semana, 3 fases, e estava todo mundo já com saudade de Crash Team Rumble. Eu via comentário lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, todo mundo pedindo mais Crash Team Rumble, e finalmente ele vai lançar, né? Então acompanhe esse vídeo aqui para todas as informações do lançamento. Crash Team Rumble é o mais novo jogo multiplayer online, e será lançado pela Torcer Bob, a mesma desenvolvedora de Crash 4. Mas a Torcer Bob falou que vai ser muito de boa pegar os troféus de Crash Team Rumble, ao contrário lá do Crash 4, né? O jogo vai ser lançado para os consoles Playstation 4, Playstation 5 e Família Xbox. E lembrando que quem utiliza a Nintendo Switch e a Steam, né? Não temos ainda novidades de quando o jogo será lançado para essas plataformas. A proposta do jogo, o que você tem que fazer ali no jogo, é muito simples, mas não saiu tantos vídeos explicativos sobre isso. Vamos lá. São duas equipes de quatro personagens, né? E esses personagens se enfrentam nas arenas, ou seja, o objetivo do jogo é coletar frutas Umpa. E essas frutas Umpas, vocês devem levar para os bancos de Umpa de sua equipe, para você abrir a pontuação, né? Para você pontuar. No total, para você ganhar, para a sua equipe ganhar, você tem que coletar 2 mil Umpas. Mas não é tão fácil assim, não é tão de boa conseguir 2 mil Umpas, né? O ritmo do jogo é muito frenético e na maioria das vezes você vai precisar dominar as habilidades do herói que você está utilizando e também conhecer os segredos do mapa que você está jogando. Muitas vezes ali, você está ganhando, você está ganhando, sua equipe está ganhando e a equipe adversária vira no finalzinho. Daí torna a competição ali mais emocionante. Para o lançamento do jogo, foram anunciados 8 personagens, sendo eles Crash, Tauna, Catbat, Coco, Cortex, Jingo, Embryo e N-Troop. Os personagens são divididos em 3 categorias, pontuadores, bloqueadores e suporte. Os pontuadores são representados pelo Crash, pela Tauna e pela Catbat. Eles são especialistas em coletar Umpas pelas arenas para depositar no banco de Umpas de sua equipe. Os bloqueadores, representados pelo Jingo, pela Erythroop e pelo Bril, tem a função de atrapalhar os pontuadores. Ou seja, eles não podem deixar os pontuadores pontuarem. Eles têm que descer o cacete ali nos pontuadores. Os personagens de suporte são representados pela Coco e pelo Cortex. Eles ajudam a coletar as relíquias ali, que estão espalhadas pelo mapa, para ativar as estações de relíquias e favorecer a sua equipe ali com os poderes que os mapas oferecem. Eles também ajudam a ativar as gemas para impulsionar os pontos da sua equipe. Lembrando que na primeira temporada, que começará no dia 20 de junho, teremos dois personagens adicionais, personagens bônus ali da temporada. Que é o Reaper Hole e NGIN. Finalmente a Torsor Bob tirou o Reaper Hole da geladeira, né? O NGIN vai atuar como suporte e o Reaper Hole como bloqueador. Mas infelizmente aqui, né, na jogatina do evento que a gente participou, não tinha o Reaper Hole e nem o NGIN disponível para a gente jogar, né? Mas a galera que compareceu lá na Summer Gourmet Fest tiveram esse prazer. Falando agora sobre o passe de batalha, ele terá 100 níveis e muitas coisinhas para desbloquear. Tem música de desempenho, que é aquelas músicas que tocam quando você é o melhor da partida, né? Que tem as músicas lá do Quart 2, do Quart 1, do Quart 4, né? As músicas antigas, né? Dos jogos anteriores da franquia. Tem mochilas, tem cada mochila bizarra, gente. Mas cada mochila bizarra é que eu fico pensando como os caras tiveram criatividade para pensar naquela mochila. Tem skins, tem banners, emblemas, reações, chapéus, sombras e muito mais. Todos esses itens vocês vão conquistar, né? Vão desbloquear jogando no online e conquistando os XP's, que são as experiências, né? Aliás, no beta, cada personagem individualmente ia até o leve 5, né? Até o 5, o nível 5. Daí agora aqui no jogo original, né? No jogo oficial, um jogo que será lançado, são 15 níveis com muitos itens para desbloquear também. Nesse evento de Quart 2 Rumble, conseguimos apreciar 9 mapas, sendo que 3 deles a gente já conhecia pelo beta fechado. Que é Torre Chique, Bem Praiano e Keno da Calamidade, né? Tem uma que eu gostei muito, assim, que foi disparadamente a fase mais bonita para mim, que é inspirada na fase dando um giro de Crash 4, Jardim da Serenidade. Cara, eu adorei a tradução do nome das fases para o português, ficou muito legal. Nessa fase aí a gente pode utilizar a máscara quântica Akano. Não só o Akano, mas como todas as máscaras quânticas vão aparecer em Crash Rumble. E eu estou na torcida para os elementais também aparecerem. Com a Kano, a gente pode coletar as caixas e as Umpas com mais facilidade, né? Com o giro dele, com mais agilidade, a gente consegue coletar as Umpas e causar dano ali nos inimigos, né? Em Cavernas in Sanity, que é descrito pela Torre Sor Bob como o mapa mais perigoso de Crash Team Rumble, podemos invocar a Lani Lonely, que concede invisibilidade por um tempo para nós. E com 30 relíquias lá na Estação de Relíquia, a gente consegue liberar o espírito do Guardião. Em Cidade da Pancadaria, inspirada em Lanche Rápido e Hora do Rush, lá do Crash 4, podemos utilizar a Kopu Nauá. E com 30 relíquias, podemos ativar os drones de TNT que perseguem os inimigos. Eles mesmos, aqueles drones de TNT que ficavam perseguindo a gente lá no Crash 4, eles também estão aqui no Crash Team Rumble. Seu time tá liberando! Sua equipe funcionou! Em Chapada Surreal, que é uma arena inspirada nas fases Se Arrastando e Desequilíbrio, lá do Crash 4, aquelas fases orientais, conseguimos utilizar o Ika Ika para manipular a gravidade para pular mais alto e conquistar as plataformas que estão mais no alto da arena. Pensaram que o Aku Aku não ia aparecer? Pois bem, eu pensei que ele não ia aparecer em Crash Team Rumble. Ele aparece como a estação de relíquia da fase Vale do Piche. Com o Aku Aku você pode se curar completamente se você tiver sofrido danos. E com ele você fica mais ágil para se deslocar ali pelo mapa, coletar caixa, para coletar umpa. E você pode utilizar ele também para expulsar os inimigos do seu banco de umpa. Agora comentando aí um pouquinho sobre os personagens. Eu senti que o Crash teve uma boa equilibrada em relação ao beta para a versão final. Para mim ele está coletando umpa como ninguém. Cara, é muito rápido coletar umpas com o Crash. E o giro triplo parece que está mais fácil de ser executado. Sobre o CatBat, desde que saiu imagens de CatBat eu fiquei animado. Eu gosto de personagens novos na franquia. Acho importante ter novos personagens. Eu gostei também do visual dela. E também estava um mistério para saber como seria CatBat no Crash Team Rumble. E só recentemente saiu o gameplay sobre ela. Saiu historinha em quadrinhos sobre CatBat. E também saiu um textão falando lá. Torcer Bob falando como surgiu a personagem. Qual foi a inspiração para CatBat. E também, né? O mais importante aí é o primeiro personagem não binário na franquia Crash Bandicoot. Sobre a jogatina, né? Eu fiquei ali um pouco perdido no começo. Mas depois peguei o jeito de como jogar com ela. Se você apertar o X quatro vezes ela voa bem alto. E ela também tem um hambúrguer que restaura a vida dela caso ela perca. Se um personagem for ali dar um soco nela e ela perder uma vidinha. Ela come um hambúrguer e restaura a vida. Uma grande surpresa para mim foi a Doutora Enetrope. Eu estava com muito receio da jogabilidade dela. Porque ela é uma personagem grande, né? Então eu falei, mano, vai ser muito difícil de jogar com a Doutora Enetrope. Mas eu achei que a jogabilidade dela é bem leve. Os movimentos bem leves. Os ataques são bem legais também. E com certeza, assim como o Jingle, ela vai dar muita dor de cabeça ali para geral. Já o Doutor Enetrope. Todo mundo ficou confuso de como ele ia se transformar no monstrão. Ele consegue se transformar ali no monstrão. Tem um tempinho para recarregar, para ele virar monstrão de novo. E ele também tem uma habilidade de jogar um monstrinho ali que consegue pegar as umpas para ele, hein? Eu achei muito legal essa técnica. Muito criativo. E aí, pessoal? Animados para Crash Team Rumble? Ou ainda preferir um remaster do Crash Bash? Na minha opinião, é interessante a Toy Story Bob arriscar em novos projetos. E sair um pouquinho ali da zona dos remaster e dos remakes. Remaster e remakes são legais? São! É bonito ver os jogos que fizeram parte da nossa infância em gráficos bonitos e modernos? Realmente, é muito bonito. Mas a gente tem que olhar para frente. Buscar novos jogos, novos modos de jogos também, né? E eu acredito que a Toy Story Bob está cuidando direitinho ali do nosso Quart. Eu acho que Crash Team Rumble é divertido para jogar com os amigos. É muito legal. Tem muita gritaria. Tem muita competitividade ali jogando com os amigos. Mas, apesar da gameplay assistida, a gente assistindo a gameplay, não ser tão convidativa. Mas eu achei o jogo muito divertido. Eu não torço para ir flopar, né? Sou muito fã. Nunca vou torcer para um jogo flopar. Eu espero que faça sucesso. E que alcancem mais pessoas. E que o Quart não volte, né? Para a geladeira. Eu também espero que tenha novas fases. Fases inéditas, né? E músicas inéditas também. Já que as fases que a gente viu aí são mais inspiradas no Crash 4. Lembrando que Crash Team Rumble será lançado digitalmente no Brasil. Ou seja, se você quiser a versão física, você vai ter que importar. Que vai custar um rim. A versão padrão inclui o passe de batalha da primeira temporada. E a versão deluxe possui o passe da primeira e da segunda temporada. Além da skin exclusiva da Tauna Retro. E sim, pessoal. Vai precisar sim de PSN e de Xbox Live Gold para jogar online. É. É isso. Deixo aqui meus agradecimentos a todos que jogaram lá comigo no evento de Crash Team Rumble. Foi um prazer estar com vocês. E quero agradecer a toda a equipe aí da Activision pelo carinho e pelo convite. Muito obrigado. E RUMBLE! Adiós! Expedição!